Você já teve uma conexão com alguém que você nunca viu assim pessoalmente. Você só conhece pela internet. Mas mesmo sendo por celular, vocês se atraem um ao outro. Quer dizer que tu se atraísse, caba safado. Tu casado comigo, pilantra safado. Não, mas aí a gente tava um mês, um mês e pouquinho de casamento. Mas fazia mais de seis meses caba safado. Então, seis meses. Seis meses é o quê? É praticamente nada. Eu nem sabia lá que a gente ia dar certo. O meu filho ignorante que só molesta, pegajosa, ciumenta. E eu já tinha meus contatinhos das antigas. Eu aguentei muita coisa nessa minha vida. Não, também não se vitimize não. Eu também aguentei muita coisa também, pra gente tá aqui hoje. Tu aguentasse o quê? Conversando besteira. Conversando besteira é você, viu? Eu sempre fui uma mulher boa pra você. Uma mulher boa, carinhosa. E você me fazia eu de gato de sapato, seu sapato. Não, mas era no começo, minha filha. É como eu disse, ela ligou o videochamado, eu atendi. Aí a gente começou a conversar, o clima começou a esquentar. É, e ela botando a mão no grilo dela. Era a mão no imbigo, tá? Era a mão no imbigo. Tava mostrando o pince. É, então eu sei qual é o pince que ela tava mostrando. E tu só no manejo, né? E tu era no manejo. Quase passava pela tela do celular naquele dia. Eita! 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 E agora tu passa? Agora não dá mais não. Agora a tela bloqueou.